CAPÍTULO 2 A CRIAÇÃO Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Quando a terra saiu das mãos de seu Criador, era extraordinariamente bela. Variada era sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, não eram abruptas e escabrosas, tendo em grande quantidade tremendos despenhadeiros e medonhos abismos, como hoje elas são. As arestas agudas e áspera do pétreo arcabouço da terra estavam sepultadas por sob o solo fértil, que por toda parte produziam um pungente crescimento de vegetação. Não havia asquerosos pântanos nem áridos desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista aonde quer que esta se envolvesse. As culminâncias estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer que hoje exista. O ar, incontaminado por miasmas perniciosos, era puro e saudável. A paisagem toda sobrepujava em beleza os terrenos ornamentados do mais soberbo palácio. A hoste angélica olhava este cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Depois que a terra, com sua abundante vida animal e vegetal, fora suscitada a existência, o homem, a obra coroadora do Criador e aquele para quem a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo que seus olhos poderiam contemplar. Pois disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. Homem e mulher os criou. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana, e o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou o homem a sua própria imagem. Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de morosos graus de desenvolvimento, das formas mais inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. Posto que formado do pó, Adão era filho de Deus. Ele foi posto como representante de Deus sobre as ordens inferiores de seres. Estes não podem compreender ou reconhecer a soberania de Deus. Todavia, foram feitos com capacidade de amar e servir ao homem. Diz o salmista, Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, os animais do campo, as aves do céu e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia rubra a coloração da saúde e resplendia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra. Eva era algo menor em estatura. Contudo, suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Depois da criação de Adão, toda criatura vivente foi trazida diante dele para receber seu nome. Ele viu que a cada um fora dada uma companheira, mas que entre eles não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus, Não é bom que o homem esteja só. Farliei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, ajudadora a esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira, e que poderia ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Deus celebrou o primeiro casamento, assim esta instituição tem como seu originador o Criador do Universo. Venerado seja o matrimônio. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que depois da queda Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provee as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Tudo que Deus havia feito era a perfeição da beleza, e nada parecia faltar do que pudesse contribuir para a felicidade do santo par. Deu-lhes, contudo, o Criador ainda outra demonstração de seu amor, preparando um jardim especialmente para ser o seu lar. Neste jardim havia árvores de toda variedade, muitas das quais carregadas de odorantes e deliciosos frutos. Havia lindas trepadeiras, que cresciam eretas, apresentando, todavia, um graciosíssimo aspecto, com seus ramos pendendo sob a carga de tentadores frutos, dos mais belos e variados matizes. Era o trabalho de Adão e Eva amoldar os ramos da trepadeira de maneira a formar caramanchéis, fazendo assim para si, com as árvores vivas, moradas cobertas com folhagem e frutos. Havia fragrantes flores de toda cor, em grande profusão. No meio do jardim estava a árvore da vida, sobrepujando em glória a todas as outras árvores. Seu fruto assemelhava-se a maçãs de ouro e prata, e tinha propriedade de perpetuar a vida. A criação agora estava completa. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 2, verso 1, e capítulo 1, verso 31. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham franco acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de morte deslustrava a formosa criação. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. O grande Jeová lançara os fundamentos da terra, ornamentara o mundo inteiro nas galas da beleza, e encheira-o de coisas úteis ao homem. Criara todas as maravilhas da terra e do mar. Em seis dias, a grande obra da criação se cumprira. E Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu autor divino. E ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e vontade, e com as manifestações de sua glória. Depois de repousar no sétimo dia, Deus o santificou, ou pô-lo à parte, como dia de repouso para o homem. Seguindo o exemplo do Criador, deveria o homem repousar neste santo dia, a fim de que, ao olhar para o céu e para a terra, pudesse refletir na grande obra da criação de Deus. E para que, contemplando as provas da sabedoria e bondade de Deus, pudesse seu coração encher-se de amor e reverência para com o Criador. No Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava pôr de lado seus próprios interesses e ocupações durante um dia dos sete, para que pudesse de maneira mais ampla contemplar as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para de maneira mais vívida o fazer lembrar de Deus e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo o quanto gozava e possuía, viera das benignas mãos do Criador. Era o designo de Deus que o sábado encaminhasse a mente dos homens à contemplação de suas obras criadas. A natureza fala os sentidos, declarando que é um Deus vivo, criador e supremo governador de tudo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, versos 1 e 2. A beleza que reveste a terra é um sinal do amor de Deus. Podemos vê-lo nas colinas eternas, nas árvores altaneiras, no botão que se entreabre e nas delicadas flores. Tudo nos fala de Deus. O sábado, apontando sempre para aquele que tudo fez, ordena aos homens abrirem o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como entidades morais livres, capazes de apreciar a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-la. Deviam gozar comunhão com Deus e com os santos anjos. Antes, porém, que pudessem tornar-se eternamente livres de perigo, devia ser provada sua fidelidade. No início mesmo da existência do homem, um empecilho fora posto ao desejo de satisfação própria, paixão fatal que jaz à base da queda de Satanás. A árvore da ciência que se achava próxima da árvore da vida no meio do jardim devia ser uma prova da obediência, fé e amor de nossos primeiros pais. Ao mesmo tempo em que se lhes permitia comer livremente de todas as outras árvores, era-lhes proibido provar desta, sob pena de morte. Deviam também estar expostos às tentações de Satanás, mas, se resistissem à prova, seriam finalmente colocados fora de seu poder para gozarem o favor perpétuo de Deus. Deus pôs o homem sob a lei, como condição indispensável de sua própria existência. Ele era um súdito do governo divino e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Nesse caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral, livre, mas um simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrária ao plano de Deus ao tratar ele com os habitantes de outros mundos. Seria indigna do homem como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de governo arbitrário por parte de Deus. Deus fez o homem reto, deu-lhe nobres traços de caráter, sem nenhum pendor para o mal, dotou-o de altas capacidades intelectuais e apresentou-lhe os mais fortes incentivos possíveis para que fosse fiel a seu dever. A obediência, perfeita e perpétua, era a condição para a felicidade eterna. Sob estas condições, teria ele acesso à sua árvore da vida. O lar de nossos primeiros pais devia ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar, embelezado pela mão do próprio Deus, não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitam-se com edifícios magnificentes e custosos, e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta era sua morada. O céu azul era sua cúpula, a terra, com suas delicadas flores e tapetes de relva viva, o seu pavimento, e os ramos folhudos das formosas árvores eram o seu teto. De suas paredes pendiam os mais magnificentes adornos, obra do grande e magistral Artífice. No ambiente em que vivia o Santo Par, havia uma lição para todos os tempos. A lição de que a verdadeira felicidade é encontrada, não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios, encontrarão prazer real e enobrecedor nas fontes de gozos que Deus colocou ao alcance de todos. Aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do jardim, para o lavrar e o guardar. Sua ocupação não era cansativa, antes agradável e revigoradora. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. E quando, como resultado de sua desobediência, foi ele expulso de seu belo lar e obrigado a lutar com o obstinado solo para ganhar o pão cotidiano, aquele mesmo trabalho, se bem que grandemente diverso de sua deleitável ocupação no jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e fonte de felicidade. Aqueles que consideram o trabalho como maldição, acompanhado embora de cansaço e dor, estão acalentando um erro. Os ricos frequentemente olham com desdém para as classes trabalhadoras, mas isso está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. O que são as posses do mais abastado, mesmo em comparação com a herança proporcionada ao nobre Adão? Contudo, Adão não devia estar ocioso. Nosso Criador, que compreende o que é necessário para a felicidade do homem, designou a Adão o seu trabalho. A verdadeira alegria da vida é encontrada apenas pelos homens e mulheres do trabalho. Os anjos são diligentes obreiros, são ministros de Deus para os filhos dos homens. O Criador não preparou lugar algum para a prática estagnante da indolência. Enquanto permanecessem fiéis a Deus, Adão e sua companheira deveriam exercer governo sobre a terra. Deus se lhes domínio ilimitado sobre toda coisa vivente. O leão e o cordeiro brincavam pacificamente em redor deles ou deitavam-se-lhes aos pés. Os ditosos pássaros esvoaçavam ao seu redor sem temor. E ao acenderem seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva uniam-se a eles em ações de graças ao Pai e ao Filho. O Santo Par não era apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas estudantes a receberem instrução do Criador toda sabedoria. Eram visitados pelos anjos e concedia-se-lhes comunhão com seu Criador sem nenhum véu obscurecedor de permeio. Estavam cheios do vigor comunicado pela árvore da vida e sua capacidade intelectual era apenas pouco menor do que a dos anjos. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e deleite. As leis e operações da natureza que têm incitado o estudo dos homens durante seis mil anos estavam-lhes abertas à mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Entretiam conversa com a folha, com a flor e a árvore, aprendendo de cada uma os segredos de sua vida. Com cada criatura vivente, desde o poderoso leviatã que folga entre as águas até o minúsculo inseto que flutua no raio solar, era Adão familiar. Havia dado a cada um o seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em suas ordenadas revoluções, o equilíbrio das grossas nuvens, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava patente ao estudo de nossos primeiros pais. Em cada folha na floresta ou pedra nas montanhas, em cada estrela brilhante, na terra, no ar e no céu, estava escrito o nome de Deus. A ordem e a harmonia da criação falavam-lhes de sabedoria e poder infinitos. Estavam sempre a descobrir alguma atração que lhes enchia o coração de mais profundo amor, e provocava novas expressões de gratidão. Enquanto permanecessem fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, gozar e amar aumentaria continuamente. Estariam constantemente a adquirir novos tesouros de saber, a descobrir novas fontes de felicidade e a obter concepções cada vez mais claras do incomensurável, infalível amor de Deus. de Deus. Amém. Amém. E aí